Olá, meninas, tudo bem? Estamos aqui hoje para ensinar vocês a usar o Zoom. Então, para usar o Zoom, vocês vão precisar baixar o aplicativo. E para que a gente precisa do Zoom? Porque nós pretendemos fazer algumas reuniões ao vivo online com vocês, e aí a nossa plataforma vai ser essa, o Zoom. Tem gente que usa o Google Meeting, mas a gente optou por fazer pelo Zoom. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão... Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Aqui. Vocês vão entrar na página do Google. Aí vocês vão digitar Zoom. Vai aparecer essa página para vocês. E vocês vão entrar em Download Center. Aqui. Entrou aqui. Vocês vão clicar em Fazer Download. Aí eu não posso clicar aqui agora porque eu já estou instalada. Então, eu não posso reinstalar porque desliga o que eu estou fazendo. Tá? Então, vão clicar em Download. Fazer Download. Vai aparecer aqui embaixo uma caixinha de mensagem, dizendo que está baixando e tal. Aí vai clicar, vai abrir, vai instalar. Tá? Quando vocês instalarem, aí vocês vão ter que entrar no próprio aplicativo. Então, o que vai acontecer? Quando vocês entrarem, vai aparecer essa telinha aqui para vocês. Essa telinha aqui. Vocês vão entrar ou aqui com um e-mail e uma senha já de vocês. Se vocês tiverem e-mail. Se vocês quiserem entrar direto pelo... Clicar aqui, ó. Sign in direto pelo Google. Se vocês clicarem aqui, vai aparecer a lista dos e-mails que vocês tenham cadastrados. De vocês. Mas, enfim. Entra aqui com o e-mail de vocês. Cria uma senha. Né? E aí, tá aqui, ó. Vai aparecer uma telinha assim quando vocês fazem a entrada. Vai aparecer essa tela aqui. Então, não precisa fazer nada. Para vocês acessarem a reunião quando a gente for fazer essa reunião, nós vamos mandar um link para vocês. Do mesmo jeito que a gente manda no palestras o link para vocês abrirem o YouTube, vocês vão receber um link para abrir a reunião do Zoom. Então, vocês vão clicar naquele link e vocês vão cair naquela telinha anterior, tá? Que era aquela tela aqui, ó. Vocês vão entrar nessa tela. E entrando nessa tela, vai voltar... Tá, aí vão entrar com os dados que vocês cadastraram, tá? Entrou lá. E aí vai aparecer aqui. E aqui vai aparecer o nome da reunião que vocês vão ter que entrar. Aí, aqui vai estar escrito Enter Meeting ou qualquer coisa assim. Provavelmente, vocês vão clicar nesse botãozinho alaranjado ou nesse aqui, ó. Join. Aqui vocês não vão conseguir ver direitinho, mas é acompanhar, tá? Acompanhar a reunião que está em curso, tá bom? Bom, o que acontece? Quando vocês estiverem fazendo isso no computador, vocês devem estar com o WhatsApp instalado. Se vocês não têm o WhatsApp instalado no computador, o que vocês vão ter que fazer? Vou compartilhar de novo aqui com vocês. Vou fazer o quê? Vou entrar aqui, vão pedir o WhatsApp. Aí vão entrar no WhatsApp. Aqui. Aparece essa tela. Aí vocês vão aparecer aqui, ó. Se é para o computador, aqui é para o telefone, né? Aqui é para o computador, para você instalar o aplicativo. Aí você vai clicar aqui. E daí você vai pedir para baixar aqui. Provavelmente, se você tem um Mac, vai aparecer a opção baixar para Mac. Aí você pede para baixar aqui, ó. E estão vendo aqui, ó? Aparece isso daqui. Aparecendo isso daqui, o meu está com um, porque eu já tenho instalado aqui no meu. Mas aí a mesma coisa vai ser no Zoom. Vai aparecer essa caixinha de mensagem aqui. Depois que ele acabar de... Desculpem. Depois que ele acabar de instalar isso aqui, vocês vão dar o Enter para instalar no computador de vocês. Aí... Vamos esperar aqui, que aí eu instalo de novo. Vocês vão ver como é que funciona. Ou melhor. Isso aqui vai instalar. E aí vocês vão abrir o próprio WhatsApp. Quando vocês abrirem o WhatsApp que está instalado no computador de vocês, para poder acessar, vai precisar fazer uma operação pelo celular. Eu já vou ensinar para vocês. Deixa eu só acabar de baixar aqui para vocês verem como é que é. Então, aí para quem quiser depois continuar assistindo as palestras sempre pelo computador, é um jeito bastante fácil, porque a nossa comunicação geralmente é pelo WhatsApp. Dá para mandar o link diretamente para o e-mail de vocês. Mas daí vocês têm que me mandar uma mensagem confirmando o e-mail de vocês para poder cadastrar na lista, para poder mandar o link. Para vocês acessarem direto pelo e-mail, que daí vocês podem acessar diretamente pelo computador. Então, aqui acabou. A gente clica. E ele instala. Bom, ele vai abrir. Vamos ver se vocês vão ver isso aqui. O meu já está instalado aqui. Eu vou abrir. Vamos ver o que está acontecendo aqui. Está abrindo. Minha internet é lenta, vocês sabem, né? Que aqui no campo o sinal demora para chegar. Tá bom? Mas ele está abrindo o... Está instalando, ó. Vai aparecer essa imagenzinha aí para vocês. Que está instalando o WhatsApp no computador de vocês. Certo? Vamos ver se eu consigo abrir já a minha tela que eu já tenho. Deixa eu dar um stop share. Bom, vamos ver aqui. Eu vou encerrar aqui por enquanto. E aí, vamos ver se aparece a tela que eu quero que vocês vejam. Vamos ver aqui. Aqui. Essa tela aqui. Então, quando vocês abrem ali, aparece essa tela aqui, ó. E aí, vocês estão vendo? Tem esse código de barras. Não é código de barras, é QR Code. Então, quando aparece isso daqui, é quando vocês vão precisar fazer a opção do que é que vocês... Como é que vocês vão abrir. Então, deixa eu mostrar aqui no telefone como é que vocês vão abrir. Então, vai entrar no WhatsApp. Vocês abrem a página do WhatsApp. Vai lá no três pontinhos. Opa. Não vai pesquisar. É no três pontinhos. Não é na lupinha. Apertou no três pontinhos. Tem lá escrito WhatsApp Web. Então, ele vai fazer aqui. WhatsApp Web. Aí, vai usar um aplicativo. Vai clicar. E aí, ó. Ele vai fazer uma... Estão vendo o quadrinho ali, ó? Estão vendo esse quadrinho aí? Esse quadrinho, vocês vão mirar naquele código de barras. Quando ele lê, ele vai abrir o seu WhatsApp lá no seu computador. E aí, vocês conseguem acessar as palestras todas pelo WhatsApp, pelo computador. Bom? Espero que tenha ficado claro. E se vocês tiverem qualquer dúvida, vocês mandam mensagem. Pode ser no meu celular, mas de preferência, se vocês puderem começar a mandar essas mensagens pra mim. Através daquele Seja Arte Oficial, que é aquele número novo, que eu tô como administradora dos novos grupos. Fica mais fácil pra mim, porque às vezes eu recebo mensagens dos meus contatos próprios. E aí, às vezes, passa de passagem algum contato que vocês tenham feito direto pra mim. Se vocês mandarem nesse outro telefone, que é o 988-49-2053, qualquer dúvida, vocês entram em contato e falam com a gente. Vou gravar agora pra vocês como é que a gente faz pra acessar o YouTube na TV. Mas daí eu tenho que gravar lá na sala. Tá bom? Até já. Tchau. Tchau. Vamos lá.